Olá! Você já sonhou em fazer uma peça e daí acabou desistindo porque tinha pet appliqué nela e você não sabia como fazer? Então, fique comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer pet appliqué. Mas eu vou te ensinar a fazer sem mistérios, de forma simples, fácil e descomplicada. Eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui, com certeza, você vai aprender todas as dicas, truques e macetes para aprender a fazer costura criativa, quilting e patchwork de forma simples e fácil. Então, separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Para a aula de hoje eu vou começar trabalhando com quadrados de triângulos perfeitos. Mas não se preocupe se você não sabe como montar esse tipo de peça aqui no patchwork, vai aparecer um card aqui em cima. Você clica e assiste a aula para primeiro aprender como montar esse tipo de formato, que é uma técnica tradicional de patchwork. E depois você vem para a aula de hoje. Hoje nós vamos fazer uma aplicação. E para isso eu vou precisar de papel, qualquer pedaço de papel. E aqui no meu caso eu cortei um papel um pouco menor, cortei um quadradinho, um pouco menor do que o meu quadrado. Eu vou precisar de caneta para desenhar meu molde, tesoura para papel, tesoura para cortar o termocolante e uma tesourinha pequenininha para depois fazer os arremates. Se eu precisar fazer algum arremate na hora de deixar o meu molde definitivo e termocolante. Eu aqui gosto de usar esta marca, porque ela é bem forte, é uma marca que adere bem. Então é fácil de eu manusear depois, se eu for fazer o caseado à mão ou na máquina. Qualquer um dos dois dá super bem com essa marca aqui. Então vamos à primeira etapa, que é confeccionar o meu molde. Eu vou pegar o meu papel e vou fazer assim. Primeiro eu vou dobrar na diagonal, dobrar a diagonal de novo para vincar. E eu quero fazer um coração, mas quero que esse coração fique simétrico. Eu simplesmente vou desenhar o tipo se fosse um ponto de interrogação e vou pegar a minha tesoura de papel e vou recortar. E daí eu vou abrir e vou ver se eu estou satisfeito com o formato que aconteceu aqui. Porque eu vou fazer exatamente aqui em cima, deste quadrado de triângulo perfeito, que eu vou posicionar a minha aplicação. Então, para fazer esta técnica que eu estou propondo hoje, eu preciso de dois quadrados ou sobras de tecido. Se você quiser fazer com sobras de tecido, mas neste caso aqui eu vou fazer com dois quadrados de triângulos perfeitos. Então, eu já tenho o meu molde aqui, que eu gostei. Se você fizer o molde, a hora que você abrir e você achar que não ficou legal, só fazer de novo, não tem problema nenhum. Agora eu vou pegar o meu termocolante e primeiro eu vou recortar um pedaço que caiba exatamente aqui embaixo. Porque eu vou aproveitar as outras partes que vão sobrar com termocolante para outras aplicações futuras. Então, aqui eu vou recortar com um pouquinho menor, para não correr o risco de dar bobagem na hora de passar. Então, eu vou deixar um pouquinho menor. Para quem nunca usou termocolante, o termocolante tem um lado que é um papel e o outro lado que ele pode ser de diversas maneiras. Existem alguns que são grudentos, existem alguns que não são, mas normalmente um lado tem a cola, é crespinho, que é onde a gente vai posicionar o tecido. Então, eu vou pegar o meu bloco, o lado do papel vai estar para baixo e vou posicionar o avesso do meu bloco para o lado que tem a cola no papel termocolante. E agora eu vou passar a ferro. É importante que você leia nas instruções do teu termocolante qual é a temperatura ideal para usar e quantos segundos você deve ficar em cada pedacinho. Normalmente, uns 3, 4 segundos em cada pedacinho já está bom, mas varia um pouco de termocolante para termocolante. Então, eu gosto que fique bem presinho ali, mas não pode ir além da conta. Feito isso, eu tenho que esperar esfriar. Não adianta eu querer vir aqui, recortar e tirar, porque vai dar bobagem. Então, eu vou esperar esfriar esse tecido aqui. Está bem quente, eu não consigo ficar com a mão muito tempo ali, então eu vou esperar esfriar para daí transferir o meu desenho. E eu vou transferir o meu desenho de modo que ele fique certinho, o meio do meu coração certinho aqui. Então, você pode fazer desta maneira. Alinhe seu coração na costura do tecido, da emenda dos tecidos e abra. Com a caneta própria para tecido, você posiciona certinho o seu molde e daí sim você vai arriscar. E eu vou querer vários. Agora, para cortar, eu prefiro dobrar e cortar com ele dobrado. É só vincar certinho, porque assim eu sei que eu estou cortando certinho. Porque, às vezes, a gente riscou certinho, mas não ficou muito certinho, né? Então, aqui eu tenho mais material ou branco ou verde para trabalhar em próximos projetos. Ou mesmo, se eu quiser fazer com isto daqui uma outra aplicação, eu vou. Por isso que é legal você fazer bem pensando exatamente o que você vai fazer com cada pedaço, para você conseguir definir o que você vai fazer depois. E daí, está gostando da aula de hoje? Me conta aqui nos comentários se você já fazia pet-aplique ou se essa é a sua primeira vez. E se você está gostando das dicas que eu estou ensinando aqui, da minha maneira de fazer pet-aplique. Já aproveita e se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o joinha, compartilha esse vídeo. Chama as amigas e vamos juntas terminar de assistir a aula de hoje. Então, vamos lá. E esses pedacinhos aqui, eu também guardo. Porque às vezes dá uma asinha de passarinho, uma folhinha, dá para fazer várias coisas. Então, eu também guardo junto com as minhas sobras, separado, uma caixinha só de sobras que já são com termocolante. Então, os meus retalhos, eles não são só de tecidos. Eu reaproveito tudo. Você deve estar se perguntando por que o meu tecido fica tão vincado assim. Esse tecidinho aqui, eu já tinha engomado. Então, se você quiser saber como eu engomo meus tecidos, vai aparecer um card aqui em cima. Você pode assistir, porque é muito legal quando você está trabalhando com esse tipo de trabalho aqui. Aí, eu vinquei e eu sei exatamente que eu quero colocar a ponta do meu coração na parte vincada da diagonal, mas a parte central do meu coração alinhada com aquela dobra que eu fiz quando eu dobrei os quadrados no meio. Mesma coisa para o coração do lado de cá. A pontinha vai lá no centro, mas aqui eu quero que ele esteja alinhado, ele não pode estar mais para cá. Eu quero que ele esteja exatamente alinhado ali. Quando eu souber que ele está na posição certa, aí eu venho e primeiro eu vou fixar esses dois. Só eu colocar o meu ferro em cima e permanecer pelo tempo indicado do meu termocolante. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois corações. Coloco a pontinha ali e a pontinha ali, alinhando essas duas partes. O que você achou dessa dica de hoje? Não ficou bem legal? Não merece um joinha? Comenta aqui embaixo nos comentários qual dos três modelos você gostou mais. Você deve estar aí se perguntando, tá bom, e agora? Como que eu vou finalizar essa peça? Eu tenho que fazer o tal ponto caseado e eu não sei fazer. Não se preocupe que o próximo vídeo eu vou ensinar como casear na máquina e no outro vídeo eu vou ensinar como casear a mão para aquelas meninas que tem uma máquina mais antiga e que não tem o ponto caseado. Então, não se preocupe porque você vai casear essa sua peça de uma maneira ou de outra. Então, não se esqueça de ficar atento aos meus próximos vídeos aqui no canal. Aproveite também e assista esses vídeos aqui porque são muito legais e dão boas dicas de costura.